Hoje eu vou deduzir a segunda lei de Newton para movimentos angulares através do estudo do lançamento de projétil. Bom, vou considerar aqui que é um movimento oblíquo, um lançamento oblíquo, é uma partícula que está sendo lançada, ela está se movendo em uma região ideal onde não há resistência do ar e ela está sob a ação apenas de sua força peso que vai produzir um torque em relação ao seu ponto de lançamento. Então, para este caso, como temos apenas um torque, o torque, o vetor torque aqui, tal vetor, ele vai ser igual à derivada temporal de L, onde esse L vetor é a quantidade de movimento angular. Beleza, a quantidade de movimento angular L é definida como produto vetorial do vetor posição R pelo vetor quantidade de movimento linear P. E o P é definido como a massa vezes o vetor velocidade. Então, como o M é um escalar, massa, ele é um escalar, a gente pode colocar, ele pode atravessar o sinalzinho de produto vetorial e vir para cá. Bom, essa equação você pode escrever, você pode continuar abrindo isso aqui, escrever esse cidadão aqui em termos de I, que é o momento de inércia, enfim, você pode se divertir bastante com esse L aqui. Beleza, vamos trabalhar com esse cidadão, vetor posição e depois com o vetor velocidade V. Então, como é um movimento bidimensional, ele vai ter duas componentes, a componente na horizontal e a componente na vertical. Então, o vetor posição R vai ser igual a X, e chapéu mais Y, J chapéu, onde I e J são versores. Esse cidadão aqui na direção de crescimento do EX, e esse aqui na direção onde o Y cresce. Esse aqui está orientado positivamente, o EX positivamente para a direita, e esse aqui positivamente para cima. Beleza, então vamos escrever essa componente aqui. Vamos trabalhar com esse componente X, componente horizontal do vetor posição. Então, o X vai ser igual a V0XT, onde esse V0 é X, é a velocidade de lançamento inicial projetada no eixo X. Então, vai ficar V0 cosθ, onde esse θ é o ângulo que a nossa partícula foi lançada em relação ao eixo horizontal. Então, ela foi lançada sobre o ângulo θ em relação ao eixo X. Então, o que multiplica o tempo. O coeficiente Y, a componente vertical do vetor posição, ela vai ser dada pela equação horária da altura para movimento uniformemente variado. Então, vai ficar a altura final, vai ser a altura inicial, mais V0Y, onde esse cidadão aqui é a velocidade de lançamento inicial projetada no eixo Y, T-. GT² sobre 2, onde G é a aceleração da gravidade local. Ficou negativo, porque a gravidade está apontando para baixo e o nosso eixo Y está apontado para cima. Esse cidadão aqui, a altura inicial, vamos considerar que ele partiu do zero, de uma altura zero. Então, ele vai sumir aqui. Vai ficar zero e ele sumiu. Esse cidadão projetado no eixo Y, a velocidade inicial, V0, o vetor velocidade inicial está assim, por exemplo, formando um ângulo θ com a horizontal. Então, esse cara projetado aqui vai ficar V0 senθ, que multiplica tempo, menos GT² sobre 2. Então, vamos pegar essa informação e essa informação, vamos substituir na equação 3. A equação 3 vai evoluir para a equação 6. Vamos ver se está tudo certinho. Esse cidadão aqui no lugar do X e esse cidadão aqui no lugar do Y. Beleza? Então, a gente já tem o nosso vetor R prontinho para executar aqui o produto vetorial. Vamos ver o vetor velocidade. A velocidade tem duas componentes. É uma componente que avança aqui no alcance e uma componente que avança para cima. depois vai descer. Vai descer e vai evoluir com o tempo. Beleza? Então, a soma dessas duas componentes, você vai ter esse movimento aqui. Vai formar um ar de parábola. Então, beleza. Ela vai ter, então, uma componente em X e outra componente em Y. Vamos trabalhar com esse rapaz aqui, Vx. Então, o Vx, ele vai ser a velocidade inicial projetada no eixo horizontal. Então, vai ficar V0 cosseno do ângulo. Esse cidadão aqui é constante. Considerando que esse movimento aqui é um movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Agora, esse cidadão aqui não. Ele é uniforme de variado. Tanto é que esse termo aqui a gente obtém, ele é através da equação horária das velocidades para o movimento uniforme de variado. Então, isso aqui, imagina aquela equação lá. Lembra daquela equação? Vf agora. V0 mais ou menos a aceleração desse tempo. Então, a gente usou essa equação aqui. Só que esse cidadão, esse aqui é o V0y. Então, menos GT. A aceleração da gravidade local. Beleza? Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade. Então, a gente vai pegar esse cidadão. Esse cidadão vai substituir na equação 2. E vamos executar ali o produto vetorial. Então, está aqui a equação 2 evoluiu para a equação 9. Graças às equações 6 e 8. Então, está pronto aqui para executar o produto vetorial. Então, vamos lá. Beleza? Esse termo aqui. Vamos aplicar, então, a propriedade distributiva no produto vetorial. Então, vai ficar esse termo aqui. Vetor. Esse termo. E chapéu. Vetor e chapéu, isso vai dar zero. Beleza? Então, esse primeiro termo zerou. Agora, esse termo. Vetor. Esse termo não vai zerar. E chapéu. Vetor. J chapéu. Um produto vetorial. O vetor resultante do produto vetorial I pelo J vai ser um vetor perpendicular ao plano determinado por J. Então, você vai usar a regra ali da mão direita. Você vai pegar o vetor I e vai projetar. Você vai jogar ele ali. Rotacionar a sua mão para cima do vetor J. O polegar vai indicar o vetor resultante. Onde está esse vetor aí. Então, indica o sentido de qual é esse vetor. A gente sabe que é K. Porque tem duas direções. Uma negativa e uma positiva. Aqui, para mim, eu estou considerando que o negativo está entrando no papel e o positivo está saindo. Tá bom? Então, o meu vetor está apontando para fora. O meu polegar está apontando para fora. Então, deu K chapéu. Então, beleza. Vamos ver os coeficientes aqui primeiro. Vai ficar V0 vezes V0. Vai ficar um V0 ao quadrado. Aqui tem um tempo. Cosseno vezes seno. Então, vai ficar aqui cosseno e seno. E o K chapéu. Beleza. Só que tem mais outro termo aqui. Então, mesma coisa. Vai ficar esse cidadão que multiplica um GT. Então, vai ficar GT quadrado. V0 cosseno teta K chapéu. Negativo por causa dos negativos aqui da gravidade. Beleza. Vamos passar para o segundo termo aqui. Esse cidadão. J vetor I chapéu. Agora, se eu pegar o J vai mandar para ali para o I. Então, agora está entrando no papel. Então, vai dar um K negativo. O K chapéu negativo. Beleza. J versor. Aliás, J vetor J vai zerar. Lembra da propriedade ali? O módulo do produto vetorial. Entre dois vetores. É o módulo de um vetor vezes o módulo de outro. Vezes o seno do ângulo entre eles. Como esse J e J estão fazendo um ano de zero. Sendo de zero é zero. Então, por isso que é zero. Então, beleza. Quem que vai sobreviver aqui? J com I. Vai dar um K negativo. Então, esse negativo aqui é do nosso amigo K. Então, esse termo aqui, vezes esse cidadão. Então, vai ficar... Tem um tempo aqui, que eu não posso esquecer. T. V0 ao quadrado. E aqui ficou seno e cosseno. Beleza. K chapéu. Menos, com menos do produto vetorial, do menos K chapéu, ficou positivo. Então, aqui ficou positivo. 1 sobre 2. 1 sobre 2. GT quadrado. V0 cosseno K chapéu. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse vetor aí. Vamos melhorar essa expressão aqui. Bom, esse cidadão e esse cidadão aqui são simétricos. A soma vai dar zero. Esse cara aqui. Então, vamos somar esse cidadão. menos 1, menos 1, são semelhantes, né? Menos 1, menos 1, vai dar menos 1, né? Vamos multiplicar o M pelo resultado. Então, vai ficar menos M sobre 2. GT quadrado. V0 cosseno de teta. Cachapéu. Deixa eu só conferir aqui. GT quadrado. V0 cosseno. O cara está aqui. Beleza. 1 sobre 2. Beleza. É isso aqui mesmo. Então, a quantidade de movimento angular é dada por essa expressão. Para esse caso aqui que a gente está estudando. Beleza. Vamos derivar esse rapaz aqui com respeito ao tempo, né? Vamos trabalhar com esse membro aqui, primeira da equação. A gente já tem esse cara. Agora, vamos derivar com respeito ao tempo. Depois que a gente fizer essa derivada, vamos trabalhar com torque, tá? Beleza. Então, vamos derivar o nosso vetor L com respeito ao tempo. Então, vai ficar a derivada temporal de L, do vetor L. No lugar do L, a gente vai escrever esse rapaz aqui, né? Vamos derivar com respeito ao tempo. Se a gente só tem um tempo ao quadrado aqui, vai ficar 2 que divide por 2 e vai chegar nessa expressão. Então, essa aqui é a expressão para a derivada temporal da nossa quantidade de movimento angular, tá? Então, vamos trabalhar agora com torque. O torque, o tal aqui, o tal vetor, ele é igual ao produto vetorial do vetor posição pela força. A nossa força, que eu falei para vocês no início, é apenas a força peso atuando na partícula, né? Então, menos massa gravidade, né? Menos porque o peso ali vai estar apontando para baixo durante toda a evolução do movimento desse projétil. J, porque a força vai estar atuando na direção do vetor Y, na direção negativa dele. Beleza. Então, vamos escrever o vetor R, né? Vamos escrever o vetor R, que a gente já tem ele, e vamos fazer o produto vetorial por esse cidadão aqui, né? J, chapéu. Então, vamos lá, cadê o vetor R? O vetor R é dado pela equação 6. Então, vamos pegar a equação 6 e vamos escrever no lugar do R, né? Então, a gente vai ter o torque pronto para a gente fazer o produto vetorial. Lembrando que a definição de torque é igual ao vetor oposição, né? É o produto vetorial do vetor oposição pela força que está produzindo esse torque. Beleza. Então, vamos executar esse produto vetorial aqui. Bom, esse cidadão, vetor J, vai dar zero. Então, a gente não vai precisar preocupar com esse cara. Então, I vetor J, então, I vetor J, regra da mão direita ali, vai dar um K, chapéu positivo, né? Agora, vamos buscar só os coeficientes. Então, vai ficar menos Mg, T, V zero, cosseno, teta, K, chapéu. Agora, perceba que este torque, a expressão para o torque, para esse caso que nós estamos estudando, ela é igual à expressão para a derivada temporal, né? Da expressão da derivada temporal para a quantidade de movimento angular. Então, a gente pode, através da equação 15 e equação 12, a gente chega na equação 16, né? Que é o vetor torque, para o caso que a gente está estudando. Ele é igual à derivada temporal da quantidade de movimento angular. É isso aí. E Feliz Natal! Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado.